E olha gente, hoje é o último dia do ônibus da vacina aqui em Maceió. Caramba! O repórter Neto Mota esteve hoje na Praça de Odoro, que é o último local onde ele vai ficar, que foi onde ele começou, inclusive, aqui no centro de nossa capital, e vai mostrar pra gente como é que foi toda essa movimentação. Neto Mota. Para a vacinação contra a Covid-19 aqui em Maceió, a Secretaria Municipal de Saúde continua convocando a população a partir dos 34 anos, as gestantes a partir dos 18, e as mulheres que acabaram de ter bebê. Só lembrando que a vacinação da primeira dose foi retomada nos oito pontos de vacinação. Nesta quinta-feira, o último dia do ônibus da vacinação, ele amanheceu na Praça de Odoro e quando chegou já encontrou uma longa fila, principalmente na parte que fica em frente ao Tribunal de Justiça. A primeira dose, que estava sendo suspensa nos demais pontos, já foi retomada e a segunda dose da vacina de AstraZeneca também segue sendo aplicada nos oito. Só lembrando que a segunda dose da Coronavac é que exclusivamente só está sendo aplicada no ponto de vacinação do Pátio Shopping, na parte alta de Maceió. Vamos relembrar então os pontos de vacinação que estarão abertos hoje com aplicação dessa primeira dose. Pontos de vacinação Covid-19 em Maceió, das nove da manhã até as quatro horas da tarde, vão funcionar a Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, o ponto que fica lá, o Papódromo, que fica no Vergel, Terminal do Osman Loureiro e Ginásio do Arivaldo Maia, no Jacintinho. O ônibus da vacina também funciona nesse horário, das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Já o Corujão das vacinas, de nove da manhã até as nove da noite, vai funcionar no drive-thru da Justiça Federal, no drive-thru do estacionamento do Jaraguá, no Shopping Pátio Maceió e também no Maceió Shopping. Essas são as informações das vacinas, no dia em que também há uma expectativa bem grande sobre a extensão do atual decreto, com possibilidade de nova flexibilização. Aqui no ponto de vacinação do Jacintinho, o clima era de organização e tranquilidade nos primeiros minutos após o horário oficial da abertura dos portões para a vacinação contra a Covid-19. Nove horas e cinco minutos, muitos públicos remanescentes vieram até aqui. O seu Danilo está entre esse público. Eu cheguei aqui por volta das oito horas, tentei me vacinar a semana passada, mas estava em falta a vacina, né? Porque a minha idade já chegou, né? Dos 40. Então hoje eu tive a oportunidade de vir e estou no aguardo. Qual foi a situação encontrada quando o senhor chegou aqui? Já tinha cadeira, não tinha, já tinha distribuído ficha? O que foi que o senhor viu quando chegou? Quando eu cheguei já tinha distribuído ficha e essa quantidade de gente que você está vendo aí, e sem cadeira para sentar. O senhor conseguiu pegar alguma ficha? Consegui pegar uma ficha. Número 91. A dona Marlede veio acompanhar o esposo dela aqui no ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho, e veio toda preparada. Trouxe a boa salada de fruta daqui, ela já vai seguir para a caminhada, né, dona Marlede? Me conta, a senhora já foi vacinada? Como é que se chama as coisas? Já se vacinei. Vou tomar a segunda dose em agosto, no dia 23. E a senhora se vacinou onde? Se vacinei aqui. Ficou ansiosa? Fiquei. Deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus. E agora, na vez do esposo da senhora, como é que está aí a ansiedade? Fiquei ansiedade, né, para ele tomar a primeira dose, porque ele estava com medo, mas a gente, eu só em cima, em cima, em cima, ele hoje, fui ficar na fila para ele vir se vacinar. E veio toda preparada, né, veio com a proteção? Fiquei na caminhada e fiquei na fila, que ele trabalha, depois ele veio. A senhora já foi para a caminhada, ficou na fila e ele... Sim. Então é isso aí. Qual o recado que a senhora deixa para quem ainda está com medo de tomar a vacina e está em casa? Que venha, que não faz medo, não. Eu, na primeira vez, também fiquei com medo, mas depois que eu tomei, o medo passou. Todo mundo vem, porque a saúde da gente está em primeiro lugar. Aqui do ginásio, Erivaldo Maia, no Jacintinho, Neto Mota.